Olá pessoal, sou o professor Mário do Sesc Leia de Porto Nacional. Hoje nós estamos aqui com nossa aluna Carles Maria. Carles Maria, tudo bem? Tudo bem, professor. Boa tarde. Carles, você é aluna de qual atividade? Da hidroginástica. Isso. E diante desse cenário atual, como é que você se sente hoje aqui no Sesc Leia de Porto Nacional na nossa atividade hidroginástica? Você se sente segura atualmente? É totalmente segura, porque todas as prevenções elas são tomadas, né? O álcool em gel, a feria, a temperatura, a máscara até a gente chegar aqui. O distanciamento entre os alunos e, sem contar que a atividade física também é uma prevenção, é uma das prevenções. Certo, Carles. Obrigado por escolher o Sesc Leia de Porto Nacional.